Ainda mesmo não tem como, eu não tenho a condição de trazer para você quase R$ 12 mil por mês. Só que eu quero que o GAMP cumpra o compromisso conosco. Agora nós aumentando R$ 16 mil para R$ 20 mil, nós estamos aumentando R$ 4 milhões, R$ 5 milhões mensalmente. Acho que tem condições do GAMP pegar uma parte desse e acertar com o outro. Ficou acertado isso e toca o barco. O que está falando em pagar a dívida da coisa, não foi isso que eu acertei com o Germano, não foi isso que eu mandei acertar com vocês. Eu autorizei a aumentar para que vocês tivessem um fôlego, parassem o problema também, porque o que atinge vocês atinge nós. Nós somos parceiros, nós somos aqui, são dois irmãos sem a mesma. Os caras te cravam um prego no teu ombro, dói em mim e aqui também o meu. O que o Chachá veio trazer o Germano? Não, o caso se comprometeu, então é agora, em diante, ele vai pagar o do meu. Não vai deixar atrasado mesmo, porque se não é só subir uma bola de média, que o país não tem mais como buscar, propôs-se que pagarem 30 parcelas. Certamente. Não, 30 mesmo, não tem como buscar. Ah, mas tem problema de eu conseguir, como é que eu retiro o dinheiro, não sei o que, não sei, eu não quero achar uma maneira. Os compromissos precisam ser cumpridos. O que eu estou pedindo para ti é que a gente cumpra o que é mais sagrado que o nosso, que é o nosso compromisso. O Sr. Germano, se eu não tenho a condição, é difícil de trazer para você quase R$200,00 por mês. Primeiro, pela dificuldade. Olha o que aconteceu em Guaíba. Das sete empresas que passaram em Guaíba, a única que saiu e leja como o nosso, que não teve nada. As das sete empresas, e olha que nego, grampearam mais de 40. Em torno de mais ou menos R$800,00 é o do mês. Isso é religioso. Seja R$800,00, R$900,00, R$700,00, R$500,00. Ok, é do mês. Proporcional ao que entrar. O do mês é certo. Isso vai ser religioso, por exemplo, 15 dias após fechar o mês. O que é combinado, é combinado. Em mês de 30, o que você consegue fazer? Ah, você vai me dizer, não, eu consigo fazer 20. Eu tenho que receber a dívida, Prefeito. Independente da dívida, porque isso aqui você tratou 30 em vez da dívida, independente da dívida. Prefeito é muita coisa, eu não consigo. Eu preciso receber a dívida, até mesmo, porque eu tenho parceiro. Senão a operação fica arriscada. Mas, o que me interessa é o nosso apoio. Também, eu sou parceiro, acho que o Jamar também é, todo mundo aqui é parceiro. Mas eu não pude ficar indefinidamente na esperança, entendeu? Porque, ah, mas eu sei, agora vou, agora tem a polícia de operação, agora tem o uso. Então, porra, nós já fizemos aqui no esforço para trás de 16, dia para 8, dia para 21. Eu não posso, a cada teido da Polícia Federal, nós ficar aqui há um ano, entendeu? Aí não tem, né? Então, nós temos que tentar achar uma maneira. Ah, a polícia está perigoso, trazer esse acento, está perigoso, não sei o que, é perigoso. Então, vamos achar uma maneira que não tem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que agora, nós temos que ter uma segurança. Eu, sinceramente, eu estou assustado. Estou assustado, não é só aqui, não. Estou assustado em mim, no Brasil, porque está muito complicado. Você imagina, se você botou R$ 800,00 em um avião, tem que pega o avião e está desgraçado. Não tem, por exemplo, e olha que, pronto. Se ele já foi lá, eu não mando para o meu. Eu pego a avião de avião, eu alugo o avião, eu mando e bordo também. Então, o caminho não tem outra forma. O caminho é através de você. Ou através de você.